Por que voltei? Vocês vão saber agora Por que voltei? Se sorrindo eu fui embora Por que voltei? Se deixei meu par de esporas E o meu cavalo esqueci do campo afora Voltei trazendo no peito a dor da saudade Do velho bingo, meu amigo de verdade Voltei de novo pra cantar lá nas pousadas As velhas modas com vocês, companheirada Há muito tempo vocês devem estar lembrados Por um alguém eu parti enfeitiçado Um boiadeiro que jamais foi dominado Por essa ingrata acabou sendo enganado Voltei pra pôr minha volta empoeirada Ouvir um galo anunciando a madrugada Quero abraçar o meu cachorro O canteiro Ouvir ao longe o berro do pantaneiro Se estou chorando com franqueza é que eu digo Não é por ela, ao passado já não ligo Igual a ave que retorna ao ninho antigo Choro de alegre por rever velhos amigos Quem não sentiu o ar puro das campinas Quem nunca ouviu um derrante em sordina Não viu a lua deitado sobre um bacheiro Não sabe, amigo, como é bom ser boiadeiro Achei a parede da antiga morada Toda rascunhada de giz e carvão Lembrei dos irmãos da nossa turminha E a nossa mãezinha ensinando a lição Parede que sempre papai repintava Mamãe se esforçava pra gente aprender Se raspar a tinta por baixo aparece Cebola com S e sapo com C Era nossa lousa aquela parede Nós tínhamos sede de ler e escrever Pois a minha letra eu reconheci E chorei de rir com o que pude ler Quatro vezes quatro na frente dezoito E dez menos oito ali estava três Agora crescido correndo a vivência Eu vejo a inocência que o tempo desfez Parede que sempre papai repintava Mamãe se esforçava pra gente aprender Se raspar a tinta por baixo aparece Cebola com S e sapo com C Era nossa lousa aquela parede Nós tínhamos sede de ler e escrever Pois a minha letra eu reconheci E chorei de rir com o que pude ler Quatro vezes quatro na frente dezoito E dez menos oito ali estava três Agora crescido correndo a vivência Eu vejo a inocência que o tempo desfez